Chega Chega Acredite em ninguém Fogo da fé, só do seu fogo vem Fogo vem Acredito em ninguém Pode dizer que o mundo vai bem Mas vale mais o carinho que você tem Bem de montão Você não é de ninguém Você não vê que você já é Perfeito do seu jeito Você sempre será alguém Especial, imortal, sem igual O mundo espera todo dia pela luz do seu Do seu A luz do seu sol Acredite em ninguém Fogo da fé, só do seu fogo vem Ai, fogo vem Acredito em ninguém Pode dizer que o mundo vai bem Mais vale mais o carinho que você tem Acredito em ninguém É 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 Se inscreva no canal O muito da fé, só do seu fogo vem O muito da fé, só do seu fogo vem O muito da fé, só do seu fogo vem O muito da fé, só do seu fogo vem É, hum, aí acredite em ninguém Ninguém, ninguém Música Música